A Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vem apresentando dentro do seu tema principal resíduos sólidos e seus três eixos temáticos de geração, emprego e renda, de consumo sustentável e de produção, vem trazer ao encontro da expectativa dos Estados da Federação um marco regulatório que deverá permear todo o desenvolvimento dessa questão visando sustentabilidade ambiental. É o momento em que teremos aí dois principais marcos. O primeiro, a participação dentro dessa gestão participativa que vem sendo propiciada pela organização da própria conferência e, segundo, na disseminação através das conferências regionais dos resultados preparatórios para a Grande Conferência Nacional do Meio Ambiente, que esperamos ser coroada de êxito dentro desse ano de 2013.